Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado. Mercado forte lá em Chicago, encerrando, aliás, encerrando a semana de forma bastante significativa em termos de alta para os preços. Definitivamente, os primeiros vencimentos consolidaram aí na semana aqueles níveis acima dos 14 dólares por bushel, níveis que na semana passada estavam sendo contestados aí, né, ou pelo menos testados, e essa semana definitivamente acabou concretizando aí essa volta aos 14 dólares. O maio, por exemplo, fechou hoje a 14 dólares e 33 centos por bushel, teve uma alta de 15 pontos. O vencimento em novembro subiu menos, subiu 5 pontinhos a 12 dólares e 74, o pessoal ainda está esperando aí por novidades na safra americana. Para falar sobre preços e principalmente sobre o que pode acontecer daqui para frente, nosso convidado hoje é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está aqui com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando desse bom humor, né, Vlamir? Uma semana boa lá para Chicago. O que o mercado está de olho e o que a gente pode entender aí das negociações por lá na Bolsa? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, uma semana boa, a semana veio melhor do que a gente esperava. Muitos negócios realizados, né, acreditamos que passou de um milhão de toneladas negociadas aqui nos portos brasileiros essa semana. Foi uma semana positiva, está em Chicago também, em função de fatores locais e também da volta da China aos negócios. problemas na Argentina, da safra, que teve perdas. Governo da Argentina começando a meter o dedo no agro deles, deixando o mercado internacional preocupado. Muitos fatores, todos ao mesmo tempo, positivos. Foi uma semana que, coincidentemente, trouxe todos os fatores positivos. O primeiro deles é o clima nos Estados Unidos, que, mesmo ainda estando longe do período de plantio americano, ou seja, de fechar a janela, praticamente nem começou efetivamente a janela da soja, mas o clima que vinha esquentando bem e dava sinais que poderia chover, tinha até umas pancadas de chuva, agora está mais seco, quase não teve chuvas, e uma massa de ar pular entrou, trazendo geadas sobre lavouras de milho que tinham recém sido plantadas. E também há indicativos que vai continuar frio nos próximos sete dias, e riscos de neve até no começo da semana que vem. Então, isso pesando. Outros fatores lá vêm da Ásia, como pressão de alta no óleo de palma, que teve perdas na safra lá da Malásia, Indonésia, forte demanda de óleo de palma na Ásia em função da pandemia, China comprando óleo de palma, óleo de soja nos mercados, aonde aparecer. China comprando soja nos Estados Unidos, comprou pouco, mas comprou, fazia tempo que não atuava, 132 mil toneladas que o uso confirmou. China agressiva nas compras brasileiras, aqui nos portos brasileiros, também um fator bem importante, depois de alguns dias bem calmos de retração praticamente do chinês, eles voltaram os negócios. Clima na América do Sul, agora Brasil praticamente só arrestando a safra gaúcha para ser colhida, tem uns 40% da safra do Rio Grande do Sul, o resto já pode ser considerado colhido. E as chuvas dessa semana na Argentina vieram tarde para a soja, então o clima em geral está desfavorável, tanto no hemisfério norte, como aqui na América do Sul. E muita seca na China ainda, Alex, ou seja, foi uma semana que tem uns 10 fatores que a gente citou, nenhum deles é tão forte assim que dá de traçar que seja uma tendência, mas todos eles ajudando o mercado a subir. E hoje também a notícia da Argentina, que também está pesando sobre os mercados hoje, ajudando o Chicago, é que o governo da Argentina começou a meter o dedo no agro, porque ele está temendo a falta de alimentos, está disparado dos preços internamente, e o governo já apontando a limitação de exportações, o tabelamento de alguns alimentos, a criação de uma cesta básica tabelada, limitação de exportação das carnes e com preços controlados internos. Então, ou seja, a Argentina está dando sinais de que está caminhando no rumo da Venezuela, e daí o mercado internacional fica cauteloso, porque a Argentina é um grande exportador, né, Alex? E daí ela, começando a colocar o dedo em cima do produtor, pode limitar as exportações e ter menos produto aí, no caso da soja, soja, trigo, milho, que são exportadores, podendo ter volumes menores disponíveis para vender. Então, conjunto de fatores, todos positivos na semana, surpreendendo, a gente não acreditava que ia acontecer todos esses fatores nessa semana, porque o mercado caminhava a plantar bem nos Estados Unidos, já começando a plantar soja nesses próximos dias, mas o clima inverteu e mudou a figura, né, isso acabou ajudando as cotações que estavam lá na faixa de 13,90, 14 dólares na semana passada, e agora praticamente dá para considerar que tivemos uns 30 postos de alta na semana, e aí o maio aí fechando acima de 14,30, né, então um bom número que estimulou as negociações aqui, né, muitos negócios no Brasil, Alex. Muito bom. Vlamir, só para a gente entender, desses fatores que você citou, o que vai continuar pesando no mercado e o que a gente precisa ficar atento na próxima semana ou nas próximas semanas, né? Olha, dois fatores que dá para considerar que vão continuar pesando, assim, bem importantes. Argentina, dependendo de como o governo vai atuar aí sobre o agro deles, a limitação de exportação, tudo isso é um fator importante. Vamos ver aqui o que o governo vai definir nos próximos dias e o que ele vai fazer. Certamente poderá pesar positivamente nas cotações, né? Outro fator que terá grande peso aí nas próximas semanas será o clima americano, porque se essa massa de ar pular, ela perder forças e o clima começar a esquentar e voltar a ter chuvas, todo esse fator climático perde força. Daí o plantio vai andado, o milho fortemente e a soja vai plantar no período ideal e aí grandes áreas vão se plantar nos Estados Unidos, vai crescer a área. Então, esse fator aí acaba derrubando os demais, porque a China tem entrado no mercado na semana, porque ela também está cautelosa, né? Ela está com temor aí que se o clima seguir regular lá nos Estados Unidos pode atrapalhar a safra e já começar a comprometer o potencial produtivo. Então, se o clima normalizar por lá, provavelmente a China deve desacelerar a pressão de compra e, ou seja, acaba derrubando os demais fatores aí que estavam pesando nessa semana, né, Alex? O clima americano, nesse momento, ele vai crescer bastante de importância aí na formação das cotações de Chicago. O clima nos Estados Unidos continua então como protagonista aí nessa história da formação de preços, mas essa questão da Argentina, essa novidade do governo argentino, a gente precisa monitorar então também, né, Vlamir? É, isso vai ter importância, né? Se o governo atrapalhar mais aí e limitar os volumes e tudo e colocar o dedo nas costas do produtor, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar até a nova safra da Argentina, a nova safra de trigo que eles vão plantar, a nova safra de verão deles, porque dependendo como for a pancada que o governo der no produtor, ele vai deixar o produtor numa situação muito complicada, né? Porque essa safra, eles estão perdendo tanto o milho como o soja, eles estão perdendo cerca de 10 milhões de toneladas já no potencial da safra deles. E sem concorrência, né? E daí automaticamente complica, né? Porque daí o produtor descapitalizado, ele vai ficar desestimulado para o novo plantio, né? Então, uma situação bastante complicada ali dos produtores da Argentina. Sem a concorrência de compra para o produto argentino, né? Só contando com uma demanda interna. É, e a demanda controlada pelos preços do governo, né? Automaticamente não poderão seguir as regras do mercado internacional, né? Então... Desestimulo, né? Exatamente. Pode desestimular a nova safra que eles vão plantar o trigo que começa nos próximos meses e a nova safra de verão deles que vem lá na frente, né? Muito bom. Vamos ficar de olho nesses fatores, então. mais focando no Brasil, Vlamir. Você começou falando que foi uma semana muito boa aqui para os negócios. É, nós vimos de semanas mais calmas aí nas últimas três semanas, poucos negócios e muita entrega nos portos. Nós começamos com bons números nos embarques brasileiros, aí os primeiros dados de abril da SESECs mostrando embarque diário de quase... Próximo de um milhão de toneladas, então é sinal de que... Na primeira semana, né? Então é sinal de que nós temos potencial de passar 16 milhões de toneladas nesse mês de abril, recorde histórico. Além disso, nós voltamos a ter pressão de compra, então a China voltando, outros compradores aparecendo. As cotações melhoraram em Chicago e o dólar deu boas oportunidades aqui, então nós tivemos negócio aí na faixa de R$177 nos portos para a posição de abril. Melhorou? Hoje. Melhorou? Melhorou. Melhorou de R$3 a R$4 frente à semana passada. Semana passada era R$173 até R$174 e hoje pagou R$177 no spot, pagou R$178, R$179 no maio e deu chances até R$184 no agosto com setembro. Então, as posições mais longas ali de agosto, setembro, não está tendo vendedor. O vendedor quer vender o curto ou espera. Então é essa situação. Mas mesmo com negócios mais curtos, basicamente no abril e maio, dá para considerar que nós tivemos mais de um milhão de toneladas negociadas a nível de porto para exportação essa semana. Fato que não vinha acontecendo nas semanas anteriores. Então o mercado agitou, o produtor aproveitou a boa janela, boas posições, os níveis melhoraram em dólar, né, Alex? A relação de troca da soja por insumos também teve uma melhora nessa semana. Então acabou estimulando o pessoal a vir para os negócios. tem muita gente que tem dívidas para vencer e para pagar agora no final de abril, outros tem dívidas bancárias que vencem em maio. Então aproveitaram um bom momento. O cavalinho enciliado chegou aí e o pessoal montou, aproveitou, né, Alex? Porque o produtor hoje ele sabe, né, que a hora que normalizar o clima, chover bem e esquentar, ainda tem muito tempo a plantar nos Estados Unidos. Os americanos podem plantar toda a safra em duas semanas. Eles têm maquinário para isso. então o produtor sabe que a hora que disparar o plantio lá também esse fator vai ser uma pressão negativa para Chicago. Então ele tem aproveitado as janelas que surgem e essa é uma semana de janela boa e o pessoal negociou. Ô, Vlamir, mas esse preço que você colocou aí no caso do maio, vamos levar o maio como comparação aí, R$177,00, ele ainda não é o melhor preço, né? Já teve melhor preço que isso. Exatamente, Alex. Os melhores preços do ano em reais já foram, passou aí há cerca de um mês e pouco atrás aí no começo de março e aí nós chegamos a ter R$181,00 na posição de abril que agora negociou hoje a R$177,00. Tivemos até R$182,00, R$183,00 no maio e nós tivemos oportunidade no agosto até R$188,00 e hoje estava dando R$184,00. Então os melhores momentos nós tivemos com posições de R$4,00 a mais do que pagou hoje. E hoje o mercado pagou cerca de R$4,00 melhor do que pagou a semana passada. Então ninguém garante que os níveis em reais voltem a trabalhar. É isso que eu ia te perguntar. Os patamares que estavam aí há cerca de um mês e pouco atrás que foram os melhores momentos do ano. Você não acha que tem potencial? Ainda não tem essa tendência, Alex. Não, né? Porque precisaríamos ter dólar subindo, Chicago ainda evoluindo mais, acima de R$14,5,00 e o dólar andando perto de R$5,80, que foi no momento que teve esses melhores níveis. Então, aparentemente, o produtor também tem que ficar cauteloso, porque hoje o que vem de Brasília, lá que o governo conseguiu colocar o presidente da CPI lá da pandemia é um governista. Então isso acaba ajudando a dar uma esfriada nessa pressão da CPI frente ao governo. Então está se criando um ambiente um pouco melhor. Por isso que o dólar hoje está mais calmo, o pessoal já temendo menos o estrago que a CPI pode fazer na economia. Muito bem. Lamir, você citou aí essa semana um volume de e um milhão de toneladas de contratos novos para a safra atual. Safra Nova teve negócio? Você viu alguma coisa? Olha, Safra Nova teve alguns fechamentos, Alex, mais atrelados a insumos, porque nós tivemos bons números também essa semana, cerca de R$4,00 acima da semana passada. Nós tivemos chances de fechamento para maio de 2022 nos portos a R$163,00 e até R$164,00 teve posição de troca por insumos. Então, melhorou os níveis frente à semana passada e daí nós tivemos alguns negócios também de fixações e produtores fazendo fechamentos atrelados a insumos, ainda porque tem muito insumo que está dando uma relação muito boa de troca para o produtor. E o produtor tem aproveitado porque sabe que mais à frente, aí no meio do ano em diante pode começar a escassear alguns insumos porque tudo caminha para nós batermos mais um recorde de área plantada, né? Há uma tendência de nós furarmos os 40 milhões de hectares de área plantada nessa nova safra. Isso é mais de um milhão de hectares acima do que se plantou na safra atual e isso reflete mais insumos, né? E o produtor sabe que as lavouras estão sendo rentáveis, a tendência também não é só aumentar a área especificamente, mas vai aumentar a tecnologia novamente. Então vai ter mais fertilizantes, mais defensivos. Refletir em produtividade, né? Vai buscar a produtividade melhor já nas áreas que estão em produção, além das áreas novas. Então é uma necessidade maior de insumos. E temos que lembrar o produtor que na área de químicos, os dois maiores fornecedores de químicos por Brasil são Índia e China, né? Então, e eles são os que estão aí sendo os nossos fornecedores de insumos para as vacinas. Então dá para sentir o que está acontecendo com as vacinas, que eles estão administrando as entregas desses insumos para as vacinas e como esse ano de pandemia também eles não tiveram um avanço na produção dos químicos aí que vão ser usados nas lavouras de verão do nosso plantio futuro agora, pode também ter limitação desses ou aumento dos preços em dólares. Você acha que é uma boa então fazer essa compra casada nesse momento? É, são boas oportunidades porque o produtor já sabe que a relação de troca dele quando está fazendo assim ele está sendo uma relação boa, está dando uma margem boa, ele está usando menos soja que nos últimos anos. Então, na maioria dos casos o volume de soja necessário para comprar os insumos nesse momento está sendo os melhores em mais de 10 anos que a gente acompanha a soja está tendo um poder de compra maior que os anos anteriores isso favorece o produtor acaba precisando menos soja para garantir os insumos que ele vai usar na nova safra. Legal. Flamir, outro fator China voltando a comprar do Brasil refletiu em prêmio já ou ainda não? Sim, nos prêmios também tivemos uma leve melhor ou seja cresceu em Chicago mas os prêmios aqui também melhoraram dá para alinhar mais ou menos uns 5 pontos melhor aí de prêmio então os prêmios que estavam na faixa de 25 pontos negativos até 30 negativos há cerca de uma semana hoje estavam entre 15 e 20 pontos negativos por curto prazo os prêmios aí do meio do ano que estavam na faixa de 10 pontos positivos agora você fala em 15 até 20 pontos positivos e as posições de agosto e setembro acima de 25 pontos positivos então o mercado melhorou os prêmios em alguns casos até acima do que a gente está citando então nós tivemos assim em resumo uma melhora de 5 pontos aí na média acima do que se trabalhou na semana passada só com a volta da China aos negócios então prêmios melhores 5 centavos 5 centavos de dólar por bushel a mais isso dá uns 12 centavos por saca de dólar a mais isso dá mas esse é pouco não é pouco não isso é bastante imagina o Vlamir esse retorno da China veio pra ficar na sua opinião pode ser pontual a gente tem que ter algum cuidado eu acho que tem que ter um cuidado porque a China está bem comprada Alex ela já comprou mais de 50 milhões de toneladas de soja brasileira uns mais de 40 alguns já se apontam esses 45 milhões lá nos Estados Unidos e eles têm uma ideia de comprar 100, 105 milhões talvez um pouco mais então teriam uma janela de 5 a 10 milhões ainda pra comprarem que eles podem escalonar né Alex porque nesse momento eles entraram justamente em função dos fatores dos demais fatores né a alta do óleo de palma que puxava os preços do óleo então pra eles voltou a ser vantajoso esmagar a soja tirar o óleo porque de soja no caso lá na China a condição dos Estados Unidos aí de risco né desse problema climático mas a partir que se normaliza principalmente o clima americano eles podem desacelerar esperar acontecer aí pra ver quanto que vai plantar lá nos Estados Unidos e aí eles podem se acomodar de novo então eles estão nessa nessa situação uma semana que possam entrar e depois eles podem ficar mais duas três semanas parados e daí dar uma acalmada nos negócios né Alex muito bom Flamir pergunta do Rafael Negri de Chaxim Brandaliz é um bom momento para o produtor fazer contrato futuro? pra contrato futuro é um bom momento se você estiver atrelado aí a insumos né se for apenas só pra fazer contrato futuro talvez eu eu recomendo pro produtor vincular um volume de contrato aí mais pra pagar parcelas de dívidas né quem tem maquinário se for só pra deixar a posição fechada pra não pra garantir cotação talvez até pode esperar um pouco mais né Alex o que a gente tá recomendando é mais é pra vincular dívidas que tem futuro que já estão predeterminadas pra ser pagas aí no ano que vem e principalmente o momento ainda é bom pra fazer insumos essas fixações sim atreladas a insumos pra o produtor garantir a safra muito bom o Dino Romulo lá de posse posse eu acho que é Goiás Vamir posse ali no começo da Bahia depois quando vai de Brasília entra lá na Bahia posse mas já é Bahia eu acho que é Bahia lá é Bahia bom então tá ela é lá da Bahia é da Bahia tá certo qual o motivo pro milho na Bahia ser o mais barato do Brasil essa é a pergunta dele é a safra da Bahia do milho ela é uma safra isso é uma safra boa e tá em colheita agora né Alex e também no norte no norte aliás na parte de cima do nordeste ó o trem passando com soja aqui em norte tamo ouvindo tamo ouvindo o trem tá carregado isso é de farelo parece pelo estilo do trem na Bahia é questão de colheita Alex já já o mercado reage porque tá colhendo deixa ele passar aí barulhento safra tá uma safra que é uma safra em geral ali na região de Luiz do Ar toda aquela região de barreiras roda velha todo mundo ele teve um clima favorável tinha muita lava eu estive lá e eu vi muita lavoura de milho boa lá muito muito lavoura de milho então agora é colheita né eles terminaram a colheita da soja muitos deixaram milho pra colher agora tá colhendo milho e com isso tem uma oferta boa e no restante do nordeste também tem esse ano tem uma safra vamos dizer assim uma safra melhor do que no ano passado então o milho que saia ali de barreiras pro norte do restante do nordeste tá mais lento esse ano e isso é momentâneo passando agora essa fase de colheita mais uns 30 40 dias o mercado deve reagir ali também porque nós estamos aí no mesmo o nordeste tá com uma safra um pouco melhor mas mas é uma safra que é deficitária normalmente o nordeste precisa de de mais milho do que produzem então passando agora provavelmente esse meio de abril do meio de maio em diante já podemos esperar que talvez tenha uma pressão de alta lá também nessa região isso significa que se ele tiver milho pra vender vale esperar um pouquinho é assim porque o mercado tem folho pra subir lá naquela região também porque hoje ele tá mais barato que se pegar o milho em Goiás Mato Grosso então ele e normalmente é o milho mais caro por causa do nordeste sempre é um dos milhos o milho mais caro brasileiro é no nordeste mas é um período de coincidência de colheita né Alex então e agora mais umas 3 semanas passa e depois o mercado começa a reagir Flamir tem uma pergunta interessante do Vitor Vitor Serqueira ele é de posse e nesse caso é posse lá em Goiás Brandalize o segundo semestre será promissor para os preços seria interessante cumprir contrato agora e vender só depois o que falta? Olha Alex aí é uma dúvida grande né porque se o plantio americano de soja vamos falando em soja ele avançar e andar tudo bem há um potencial de safra record lá nos Estados Unidos e daí o produtor tem que começar a olhar como é que estão as posições em Chicago e em Chicago todas as posições aí de setembro em diante estão abaixo de 13 dólares né então e mesmo que nós tenhamos um aumento nos prêmios e o prêmio vai a 40 50 pontos positivos lá para o segundo semestre ele não vai compensar os valores que estão hoje no disponível então para o produtor as chances de de seguir em alta eu acredito que elas vão ficar vinculadas a um ano de safra americano ou seja se tiver quebra também eles tiveram dois é a questão que a gente coloca imagine-se na posição o produtor americano teve perda em 2019 que o inverno foi até junho verdade nevou em maio e daí perderam bastante a safra de 2019 a safra de 2020 também tiveram problema no plantio depois seca perderam bastante também a safra de 2020 e esse é 2021 então seria três anos seguidos de perdas pelo clima e nos últimos 35 anos a gente não viu nenhuma vez acontecer três anos seguidos de perder por clima e esse ano o clima começou a esquentar mais cedo agora entrou a massa de ar polar mas essa massa pode ser que ela seja momentânea e aí já no meio da semana que vem ela se dissipe e se chover aí o mercado vai pressionar e aí não compensa segurar lá no segundo semestre porque não tem a garantia que vai ter demanda lembrando que ainda tem muita soja para ser negociada no Brasil Alex nós negociamos aí pouco mais de 85 milhões de toneladas e colhemos mais de 135 então temos 50 milhões de toneladas para negociar eu falei antes a China está no mercado mas talvez para comprar mais 10 milhões e o resto onde é que nós vamos empurrar de toda essa soja ainda diminuíram o Vlamir a adição a adição de biodiesel é o biodiesel brasileiro que puxar muita demanda o governo derrubando de 13 para 10% a mistura é fator de demanda menor no Brasil então atrapalha um pouco os mercados não quer dizer que o produtor vai perder dinheiro mas pode deixar de ganhar um pouco mais aí nas posições o mercado vai seguir firme muito forte nesse momento e não há garantia que vai sustentar isso aí depois que definir a safra americana se quebrar a safra americana sim aí mais uma uma safra americana que você perda aí sim aquele pessoal que sonhava com os 200 reais vai vir os 200 reais sim mas aí tem que quebrar a safra americana e colher aí menos de 110 milhões de toneladas novamente nessa nova temporada caso ele escolha 130 muda toda a figura e aí o mercado reverte e vai trabalhar entre 12 e 13 dólares e não mais 14 que nem está hoje lá na bolsa Boa Vlamir Bela análise muita informação portanto para o produtor aí parar pensar analisar e se planejar não adianta aí querer também acertar no olho da mosca é preciso fazer a sua estratégia de comercialização e aproveitando os bons momentos aí como o Vlamir costuma dizer não perder o cavalinho encilhado né Vlamir exatamente nesse meio de mês estamos novamente com o cavalinho encilhado e o produtor que vai aproveitando os cavalinhos encilhados vai fazendo as negociações no final do ano na média ele sempre ganha então essa é é o que a gente tenta colocar para o produtor para ajudar o produtor a fazer os fechamentos médios do ano sempre lucrativos e sempre ganhando né Alex esse é é o ponto importante e temos o produtor tem ganho sempre né nós estamos em épocas muito boas e essa semana foi uma semana boa de novo pois é muito bom meu caro mais uma vez muito obrigado viu pela sua participação aqui conosco volte sempre Vlamir é isso aí Alex uma boa semana bom final de semana a todos aí e vamos desejar aos gaúchos aí que um bom avanço na colheita agora nesses próximos dias fechamento de safra gaúcha aí vamos uma safra cheia tá prometendo o Brasil já foi né tá prometendo a safra gaúcha né Vlamir é exatamente muito bom abraço a todos valeu abraço tá aí Vlamir Brandalize Brandalize Consult aqui com a gente no Notícias Agrícolas analisando o mercado de grãos em especial o mercado da soja mercado da soja duas atenções para a semana que vem o clima americano que continua sendo protagonista aí da do ritmo do movimento de alta ou de baixa dos preços lá na Bolsa em Chicago e essa questão nova que é a questão da Argentina e do governo argentino tentando aí impedir ou pelo menos reduzir o movimento de exportação para garantir alimento para a população argentina até que ponto isso pode impactar na oferta mundial de grãos e até que ponto isso pode influenciar nos preços no mercado internacional dois pontos para se analisar no Brasil uma semana muito boa de negócios segundo o Vlamir algo em torno de um milhão de toneladas negociadas ao longo dessa semana e isso a gente ainda não dá para afirmar nem confirmar que vai continuar nos próximos dias ou nas próximas semanas tudo depende da China e da necessidade da China de volta às compras no entanto já é uma mudança de cenário em relação às últimas três semanas que a gente viu um mercado muito parado com novas contratações só de apenas embarques daquela soja que já tinha sido contratada bom vamos aos preços vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para maio 14 dólares e 33 centos por bushel 15 pontos de alta para julho 14 dólares e 22 centos por bushel 11 e meio de alta setembro 13 dólares e 11 centos por bushel 8 de alta novembro 12 dólares e 74 centos por bushel 5 pontinhos de elevação vamos ver o milho milho na contramão fechou aí no vermelho maio 5 dólares e 85 centos por bushel 4 e meio de queda julho 5 dólares e 73 3 de queda setembro 5 dólares e 29 queda de um pontinho e o dezembro ficou estável nos 5 dólares e 12 centos por bushel vamos ver também o trigo trigo também encerrando no vermelho porém com quedas menos importantes para maio 6 dólares e 52 centos por bushel 1 e 25 de queda para julho 6 dólares e 55 centos por bushel meio ponto de queda setembro 6 dólares e 56 queda de 0,25 e dezembro estável em 6 dólares e 61 centos por bushel como eu disse sem alteração em relação ao fechamento anterior são os números de hoje fechamento do mercado lá na bolsa de chicago a gente fica por aqui eu agradeço muito a sua atenção e audiência é que a Fly POU é 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 Legenda Adriana Zanotto